E a fugiu da falta, disparou! Dida espalva! Que pancada! E o Dida vai salvando o Asa, hein? Mais uma defesa difícil. Potência no chute do Echeverria. E vai ter mudança, Jarnene. São Daniel, bateu no canto, defendeu, largou! Se recupera, sensacional o Dida! Foi lá pra salvar o Asa, olha só que bola! O Dida foi bem, hein? Foi rápido, foi elástico. E conseguiu afetar o gol, agora foi no cantinho. Meu Deus! Era o gol da classificação! Que defesa do Dida no chute do Xandão, hein? Pegando tudo e mais um pouco, né, o Dida? Fechando o gol. Primeiro aí difícil, né? Chuta em cima dele. Ele consegue fechar e depois meio que no susto ele salva um chute ali do... Saca do Asa com defeito. Olha o central. Pode ser o gol agora. Voltou. E... Fernando Pires bate! Defendeu o goleiro do Asa! O foguete já queima a roupa do... O foguete já queima a roupa do... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Samurai de Daniel Costa deixou ele na cara do gol, ele bateu em cima do goleiro. Tchau. 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 Tchau.